Eu me criei no sertão e brinquei com bola de gude Minha cama era uma rede, a piscina era uma surde Nasci num lugar de paz e criei-me com mais saúde Eu tomei banho de açude, quimei roça e fiz fumaça Brinquei muito de pião, bebi água de cabaça Esse tempo já passou, mas a lembrança não passa Engoli muita fumaça no sertão o tempo inteiro Aboiava atrás de gado, tentando imitar vaqueiro E o meu dinheiro era feito de folha de marmeleiro Eu me lembro o tempo inteiro e ao meu pensar não entrevo Daquele tempo vivido, o período está longevo E a vida era mais saudável do que a que agora é O sertão que eu vivi em breve mostrou-me ser mais fiel Brinquei de barra, bandeira, brinquei também de anel E fiz com nove ou com dez anos o meu primeiro cordel Fiquei perto do velho gelo sem conhecer o meu dom Botava a boca na cuia pra fazer caixa de som E o que eu achava ruim, hoje eu acharia bom Antes de exibir o dom que comigo agora fica Bebi água de cacimba, tomei muito banho em bica E me orgulho em dizer ao povo que a minha vida foi rica Eu tomei banho em bica e montei burro de carroça Atravessei rio cheio, limpei muito arroz na roça E a minha lembrança é fina do meu tempo de mão grossa Vida boa como a nossa, acho que não a existia Dormia muito de noite, corria muito de dia E todas as dez horas da gente escutava cantoria Não há com que se atordoe, pois não tem razão nenhuma A pessoa se acostuma a lembrar o traste que foi Pesado é dizer perdoe, baixando a vista pro chão Ouvindo o risco de um não ou grito ou uma piada Perdoar não pesa nada, pesado é pedir perdão Pedir perdão de verdade, provar arrependimento Sentir que foi violento perante a sociedade É um grau de humildade, um respeito pra razão E o sim a confirmação, que orgulho não vale nada Perdoar não pesa nada, pesado é pedir perdão Não vou me preocupar se um pecado eu cometer Que eu acho fácil dizer e ao próximo perdoar Difícil é se ajoelhar na frente de um capelão E pedir a absolvição de alguma falha passada Pesado não pesa nada, pesado é pedir perdão Não quero tomar partido, mas a consciência está Em quem pede, em quem dá Agressor e agredido Quem vai fazer o pedido vai de coração na mão E se a resposta for o não, é como uma machadada Perdoar não pesa nada, pesado é pedir perdão No lugar mais bonito estou morando E toda tarde que vai anoitecendo Vejo o sol bem depressa se escondendo Com a nuvem que vai lhe carregando É a lua que vai chegar brilhando Para trazer para a noite uma alegria E para o momento da minha cantoria E aos colegas eu passo a lhe dizer Vi a noite sem brilho se esconder E a aurora brilhar trazendo o dia Ao olhar o que estava acontecendo Eu olhei toda a fama e toda a flora Olhei mais para o crepúsculo e para a aurora Que possui um valor mesmo tremendo Vi a hora do sol se escondendo E o momento que a noite ficou fria Escutei o canário em sintonia No momento do dia amanecer Vi a noite sem brilho se esconder E a aurora brilhar trazendo o dia Veio o tempo com modificação Uma hora ficando mais gelada Vi a noite deixando a madrugada E pela frente chegando a amplidão Comecei a escrever uma canção Para poder declamar para quem me ouvia E como a hora era cheia de alegria Eu também tive mais esse prazer E vi a noite sem brilho se esconder E a aurora chega trazendo o dia Nesse instante fiquei só um músculo Ao olhar e mirar a amplidão A tristeza invadiu meu coração E uma coisa bateu sobre o meu músculo Fiquei triste na hora do crepúsculo Mas vivi essa minha nostalgia Ao sentir que o Messias de Maria Tinha algo secreto a me dizer E a noite sem brilho se esconder E a aurora brilhar trazendo o dia Uma advertência eu dou No horário do programa Se você quiser ter fama Se você quiser dar show Não rime, avô, por chegou Não rime, filha, por dia E nem fale da melodia Que o meu ouvido é danado Não venha cantar errado Que eu sei o que é cantor Não venha cantar besteira Cante com tranquilidade Faça métrica de verdade Pode a rima de primeira Se a redação for rasteira O povo não lhe aprecia E gente não se quer descia Cantando ruim do meu lado Não venha cantar errado Não venha cantar errado Que eu sei o que é cantoria Se quiser ser cantador É preciso me agradar Pra isso vá se esforçar E se canta muito no setor Que eu me tornei professor Da nossa categoria Eu não sou membro da cira Eu não sou membro da cira Mas tenho investigado Não venha cantar errado Que eu sei o que é cantoria Não seja vato e pestunto Cante com verso que preste Que o poeta do nordeste Tem que seguir o assunto Obedecer o conjunto Obedecer o conjunto Do ritmo e da harmonia E não cante pornografia Que aí se eu estou ligado Não venha cantar errado Que eu sei o que é cantoria Eu passei no Cariri Conhecendo todos os fatos Fui daqui até Iapato De lá fui pra Upiaui Mas agora estou aqui Tocando e cantando bem Eu comprei um cartão Pra embarcar no trem Esse cartão ninguém vai Esse cartão ninguém vem Tanto vem como vai Tanto vai como vem Tanto tem como dá Tanto dá como tem E quem é bom poeta Faz assim também Não vou perder o rodete Quem não canta em gabinete Não é cantor pra ninguém Viajo toda a nação De instrumento de lado E como poeta inspirado Canto cidade e sertão Mas não dou muita atenção Aos que não cantam bem Eu comprei um cartão Pra embarcar no trem Esse cartão ninguém vai Esse cartão ninguém vem Tanto tem como dá Tanto dá como tem Tanto vem como vai Tanto vai como vem Se for bom poeta Faça assim também Eu furo é de alfinete Quem não canta gabinete Não é cantor pra ninguém Pela trajetória minha Eu ando toda semana Defendendo a raça humana E todo ponto de linha Não ando fazendo as minhas E ameaçando ninguém Eu comprei um cartão Pra viajar no trem Esse cartão ninguém vai Esse cartão ninguém vem Tanto tem como dá Tanto dá como tem Nem tem Nem dá Nem dá Nem tem E quem é bom poeta Faz assim também Nunca usei nenhum trinchete Quem não canta em gabinete Não é cantor pra ninguém Eu vivo expondo o meu dom E cantando de forma crítica E quando eu entro na política Eu falo em alto bom som Eu não critico o Macron Eu não defendo o Le Pen Eu comprei um cartão Pra embarcar no trem Sem cartão ninguém vai Sem cartão ninguém vem Nem vem Nem vai Nem vai Nem vem Tanto vem como vai Tanto vai como vem Tanto tem como dá Tanto dá como tem Seja meu parceiro E faça assim também Aguente o meu tirinete Quem não canta em gabinete Não é cantor pra ninguém Eu nunca fiz confusão O porquê não é necessário Mas dependo o empresário E uso a minha profissão Com esse pino na mão O agrado a dez e a cem Eu comprei um cartão Pra embarcar no trem Sem cartão ninguém vai Sem cartão ninguém vem Tanto vem como vai Tanto vai como vem Nem vem nem vai Nem vai nem vem E quem é bom poeta Faz assim também Briga grande é no cacete Quem não canta gabinete Não é cantor pra ninguém O porquê depende a vida inteira De levar a viola no seu braço É composta de ferro Mas tem aço E o seu bojo tem cheiro de madeira A viola é a sua companheira E vira base da sua melodia Cantador não faz muita economia Mas não tem cantador Pedindo esmola O poeta depende da viola Pra ganhar o seu pão de cada dia O poeta conhece todo artigo E é por isso que canta e se defende E com a sua viola ele depende Pra ganhar seu arroz e o seu trigo Um amigo depende de um amigo Um menino depende de uma tia Um vaqueiro só vê a vacaria Se tiver bem vestido com a sola E o poeta depende da viola Pra ganhar o seu pão de cada dia O poeta prepara o seu pão de cada dia Do seu colo e coloca o instrumento A viola acompanha o seu talento E até faz o poeta te sorrir Ele tem pra calçar e pra vestir Ele tem café quente e água fria Ele tem café quente e água fria E quando o peito se esvai de nostalgia A viola tocando e consola O poeta depende da viola Pra ganhar o seu pão de cada dia O poeta é mais um trabalhador Que a viola coloca no seu peito Vai aí defendendo o seu direito Porque esse também é seu labor Defendendo a viola com amor E nos levando no bem da alegria É tão grande o repente que ele cria Que ele mesmo só guarda na cachola E o poeta depende da viola Pra ganhar o seu pão de cada dia A melhor educação dá resultado no fim Tem hora que o sim é sim E tem hora que o não é não Se faltar educação Ela pode se frustrar Ficar triste e se isolar E perder autoconfiança Criança pra ser criança Tem que correr e brincar Uma criança adorada Tem que escolher seu caminho Correr o dia todinho E no final não tá cansada Mas se ela fica parada É melhor investigar Leve ao leito hospitalar Porque criança não cansa Criança pra ser criança Tem que correr e brincar A criança na verdade Tem sonhos e apetites Mas dá pra botar limites Sem tirar a liberdade Abuso de autoridade É mesmo que lhe matar E não é bom desesperar Quem precisa de esperança Criança pra ser criança Tem que correr e brincar A criança impressiona Pela sua agilidade Tem que correr a vontade Tem que andar por toda zona Existe uma maratona Por não gostar de parar Antes da fase passar E o corpo sente mudança Criança pra ser criança Tem que correr e brincar Hoje em dia eu sou muito consciente Pros problemas não mais vejo anticorpo Tenho dores sobrando do meu corpo Tenho muito problema em minha mente Hoje eu vivo na droga do presente Sinto muita saudade do passado Mas não sou pelas drogas viciado E nem assumo o papel de vagabundo Hoje eu vivo na droga desse mundo Mas não vivo no mundo do droga Vivo aqui nesse mundo violento Trabalhando pra ter a melhor vida Mas não vivo envolvido com bebida E com besteira Eu não tenho envolvimento Eu enfrento demais o sofrimento E admito que até sou explorado Mas não durmo na porta do mercado E nem eu sou igualmente o moribundo Hoje eu vivo na droga desse mundo Mas não vivo no mundo do drogado Eu já tive uma vida especial E meu passado sem dúvida foi um show Mas a vida pra mim se transformou E hoje eu vejo a política nacional Do que foi pra o que é não tá igual O Brasil se tornou desmantelado Mas escolha de certo com o errado Eu não dou atenção para o segundo Hoje eu vivo na droga desse mundo Mas não vivo no mundo do drogado Esse mundo que eu vivo me controla E me impõe sua regra todo dia Mas eu quero pregar democracia Numa praça e também em uma escola Eu não sei o que é um xeracola Eu não sei o que é um viciado Sei que tem mais um crime organizado Mas com ele também não me confundo Hoje eu vivo na droga desse mundo Mas não vivo no mundo do drogado Minha casa era boa e conhecida E visitada por todo o conterrâneo Eu não posso tirá-la do meu crânio Porque era uma casa bem florida No momento da minha despedida Abracei o meu pai e meu irmão Botei tudo naquele matulão E o primeiro transporte eu embarquei E chorei muito na hora que deixei A morada que eu tinha no sertão Alembrou-se essa mente da tua fala De uma casa pequena mas querida No momento da minha despedida Procurei conversar até minha fala Minha mãe preparou a minha mala O meu pai apertou na minha mão Derramei tanta lágrima pelo chão Que por pouco não me desidratei Chorei muito na hora que deixei A morada que eu tinha no sertão Da morada que eu tinha parte só Me acabando de dor e de desgosto Senti lágrima descendo do meu rosto Notei choro enganchado no gogó O primeiro destino, Mossoró Pra São Paulo, a segunda direção E por não ter pra pagar um avião Foi no bicho de lá que eu viajei E senti muito na hora que deixei A morada que eu tinha no sertão Minha casa pequena tão querida Que eu deixei meus irmãos e os meus pais A saudade que sinto ainda é demais E a tristeza no peito não me cuida Procurei transformar a minha vida E para isso mudei de direção No lugar onde fui não faltou pão Mas saudade pra sempre eu sentirei Chorei muito na hora que deixei E a morada que eu tinha no sertão Eu cantei a natureza Você cantou o sertão Nós cantamos nosso chão E expusemos a beleza Eu cantei com ligeireza O tempo passou por rito Não tinha me despedido Mas agora eu me despeço Próxima terça recomeço Nos dez de queixo caí Como quem canta em congresso Com uma viola no peito Eu fiz o verso Bem feito Busquei o melhor sucesso Como a raiva eu tenho acesso E o verso sai do sentido Eu não tinha nem sentido Que o tempo estava acabando Mas Patrícia está gritando Nos dez de queixo caído Eu cantei me esforçando Atendi bastante o povo Um repente sempre novo E todo mundo apreciando É o pedido chegando E eu atendendo o pedido Não tem nada repetido E o povo que vê Lisboa Dá fé que essa dupla é boa Cantando queixo caí A cantoria foi boa Mas está se acabando A gente já tá parando Nosso pino e nossa loa Mas não teve verso à toa E nem teve verso perdido Eu não estou demitido Mas me despeço do povo E terça-feira tem de novo Nos dez de queixo caído E aí E aí E aí E aí